O maior respeito que a gente deve pra eles é fazer um grande jogo, moçada. O maior respeito que a gente deve pra eles é fazer um grande jogo e sair com a vitória daqui hoje. A gente merece muito esse título, gente. E vamos fazer por merecer esse título hoje dentro da nossa casa. Vamos lá, moçada. Vamos lá, hein? Já foi. Boa! Vamos, caralho! Boa! 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 Boa!